Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas em mais um vídeo aqui do nosso canal. Meninas, vídeo de hoje. Vou estar indo lá na loja americana. Faz tempinho que eu não gravo tudo pra vocês lá na loja, né? Vou estar indo lá gravar pra vocês, vou mostrar pra vocês se tem achadinhos. Quero também dar uma olhada nos panetones, como é que tá lá, se tá nos bons preços também. Quero dar uma olhadinha. Vou compartilhar tudo isso com vocês. E esse vídeo, meninas, a minha amiga Marcia Buquerque também vai estar gravando lá na loja da cidade dela. Só que sabe o que é mais legal? Eu moro em Suzano, São Paulo. Então, eu vou estar indo nessa loja aqui que fica no centro da minha cidade de Suzano. E a Marcia, meninas, vai estar indo na loja da cidade dela que fica no Rio Grande do Sul, em Camacã. E aí, gente, a gente vai comparar como que se vai ter diferenças de preço. Se as americanas seguem os mesmos preços, se varia, né? O mesmo produto em cidades são diferentes. E vai ser muito legal. E eu vou te convidar a estar indo lá no canal da Marcia pra vocês estarem acompanhando também o vídeo de tour que ela vai estar fazendo pela loja americana. E eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. E vai ser bem legal pra gente poder comparar. A gente tá gravando no mesmo dia. Eu vou estar indo lá. Hoje é terça-feira ou é quarta? Hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro. Eu vou estar indo lá. E a Marcia também, meninas. O link do canal da Marcia tá aqui na descrição. O comentário da Marcia vai ser o primeiro fixado pra vocês também tá aí lá no canal dela. Fica mais fácil, tá? Eu vou deixar o link do canal dela certinho pra vocês na descrição. E o canal dela, eu vou fixar o comentário pra vocês também acharem ela mais fácil, tá, meninas? Então, é isso. Eu espero de coração que vocês gostem. Curtam muito o nosso vídeo. Deixa muito like. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. E bora lá. A gente vai acompanhar aqui, então, o tour pela loja americanas da cidade de Suzano. E depois vocês vão no canal da Marcia pra vocês poderem acompanhar o tour na loja americanas lá de Camacã. Tá bom? Eu vou gravar algumas coisas aqui e a Marcia vai gravar outras coisas lá. Vamos ver se a gente vai gravar, né? O que que tem de novidades lá, o que que tem de novidades aqui. Então, bora lá, meninas, pra mais um vídeo aqui do nosso canal. Já chegou aqui na Americanas. Vou mostrar pra vocês as crianças. Oi! Gente, achei um carrinho aqui, porque senão não ia conseguir gravar esse vídeo com o Felipe no colo, né? Então, bora pra gente poder ver o que que tem aqui na loja. Vou compartilhar com vocês se tem achadinhos. Então, bora lá. Bora lá pra gente poder ver o que que tem de novidades aqui na Americanas. Lembrando que eu tô aqui na Americanas de Suzano e a Marcia tá lá na Americanas de Camacã, no Rio Grande do Sul. Então, vamos ver se existe muita diferença de americanas de cidade pra cidade e estado pra estado também. Então, bora lá, Marcia. Vamos começar por aqui, ó. Pô? Volta aqui. Os crianças nem tão se divertindo, né, meninas? Meninas, tem bastante reposição aqui de espátula. E olha só. Esse conjuntinho aqui, ó. Lindinho. Tá saindo R$30,99. Já essa aqui, ó. Que o cabo dela é de alumínio, que é muito boa. Porque não quebra. Tá saindo R$19,00. É um pão duro que fala, né? Gostei bastante, meninas. Aí tem essas aqui, ó. Que são coloridas. Essas aqui, ó. Esses conjuntinhos estão saindo R$23,99. Aí tem várias. Olha só que lindas. Olha só que lindo esse jogo aqui, meninas. Depois eu vou pegar aqui pra ver o preço. Que é uma tábua, mas duas facas. Muito bom pra legumes, né? Vamos ver as forminhas, Bé? Ai, gente. Olha só que legal. Tem umas forminhas aqui de silicone que eu sou doida pra levar. Deixa eu ver. Tá R$20,00, meninas. Ai, gente. É de fazer cupcake. Olha só que legal. Ai, de coração. Tá saindo R$20,00, meninas. Comenta aqui pra mim se elas são boas, meninas. Que eu nunca usei. Não sei se dá pra usar assim. Mas dizem que é bom, né? Eu não tenho experiência. Quem tem, comenta aqui pra mim, meninas, se é bom. Que aí eu levo. Da próxima vez eu levo. Que hoje eu não vou levar, não. Vou esperar vocês falarem pra mim se é boa. Eu sempre namoro esse pegador aqui, ó. E eu acho que eu vou levar. Ó, gente. Tá saindo R$15,99. Essas daqui, ó. Olha. Ah, não. Essa daqui, ó. Essa daqui de trás tá saindo R$15,99. Essa aqui é R$23,00. Pra não falar errado, né? Essa aqui é R$23,00. Mas olha se não é um mimo. Que linda. Nossa. Ai, tem esses daqui, ó. Da Tramontina. Tá saindo R$12,99, meninas. Olha que lindo, ó. Colher Tramontina R$12,99. Olha só, meninas. Tudo R$12,99? Não. A espátula R$21,99. Esse daqui, ó. Tá saindo R$20,99. E esse daqui tá saindo R$21,99. Esse aqui tá saindo R$29,99. Nossa, mas tá bonito, viu? E a Tramontina. E tem vermelho também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui os preços. Olha só. Esse daqui de cortar a pizza eu não tenho. Será que é bom? Corta mesmo? Tá saindo R$23,99. É umas coisas que a gente não tem, né? Que quando a gente compra, faz falta, né? Eu corto com a faca. Será que esse aqui presta? Comenta aqui, meninas. É bom. Tá saindo R$23,99. E esse aqui, ó. De arroz e de feijão. R$21,99. Essa é uma faquinha, né, Bela? Era pra cortar legumes. Tá saindo R$15,99. Legal? Legal, Bela? Essas três frigideiras aqui da Tramontina, não sei o modelo. Será que é esse aqui, ó? É três nada, meninas. É duas. Duas frigideiras. Uma frigideira... Não tá falando tamanho? Também não, meninas. Aqui não tá falando tamanho. Mas é duas frigideiras por R$15,99. Será que aumentou assim, desse jeito, frigideira? Olha, e essa daqui, ó. Essa Loreto... Tá saindo R$149,99. E mais a grossura delas, meninas, parece aquela da Paris, sabe? Ó. A qualidade dela é muito boa. E é bem grandona, sabe? Nossa, é bem grossa. Eu acho que deve ser boa, meninas. Vocês têm? Essas frigideiras aqui, ó. R$159,00. Essa aqui, R$149,00. Esse jogo aqui. E unitária, tem essas daqui, ó. Da marca Brinox. Por R$29,00. Essas daqui podem fritar o ovinho, né? Essa aqui já não sei o preço. Mas ela é bem fininha, sabe? Olha essa daqui, ó. É da marca Loreto. Que é a mesma marca daquela ali, ó. Essa aqui tá saindo R$109,00. Bem funda, olha. Bem funda mesmo. Tadinha aqui, meninas. Jogo de espátulas da Le Cousine. É La Cousine, né? Tá saindo R$46,00 e R$99,00. Olha só que legal. Será que é esse mesmo? Conjunto com 3. Esse amarelinho aqui com 3. Tá saindo R$46,00. Esse aqui com 6. Tá saindo R$109,00. O vermelho vem com copo. Olha que legal. Vem... Olha esse aqui, gente. Será que tá no bom preço? Ó. R$109,00. Nossa, eu sou gamada, sabe? Eu gosto da cor vermelha também pra utensílio. E esse aqui, ó. É um conjunto de medidor. Tá vendo? Olha. Tem várias coisinhas aqui, ó. Funil, separador de gema. Esse aqui tá saindo R$42,00. E esse ralador aqui da Euro, tá saindo... Nossa, gente. Tá R$30,00. E faz uma falta um ralador em casa, né? Só não tem lugar pra pôr. Aqui é de silicone, ó. Aqui embaixo também. Olha que bonitinho. Olha, meninas. Que legal. São utensílios que a gente, sabe... Vira e mexe, faz falta dentro de casa. Tá R$30,00. Gostei. Meninas, olha só. Esse jogo de panelas aqui. Meu Deus do céu. É uma panela só? É uma panela só, meninas. Por R$239,00. Jesus tem misericórdia. Mas é linda, viu? Muito linda. Emoção, meninas. Tá aqui, ó. Um achadinho da marca Brinox. Tá saindo R$299,00. Esse jogo de panelas aqui, ó. Clove. Vem cinco peças. Será que dá pra ver? Não dá, a gente tenta, né? Será que eu consigo mostrar pra vocês? Acho que não vai dar, não. A gente tá fechado. Tá com fita crepe ali do lado. Ai, que pena. Mas, ó. É um jogo lindo, né? Vem cinco peças aqui, ó. Tá dizendo que não gruda. Por R$299,00. Meninas, agora, olha só. Essas taças aqui, eu penso só pra fazer sobremesa. Olha que linda que fica. Tá saindo R$12,99. E, deixa eu ver aqui. Esse jogo de kit aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é pra fazer caipirinha. Tá saindo... Hum, R$24,00? Acho que tá saindo R$24,99. Ou é essa taça? Não, é essa taça aqui, ó. Tá saindo R$24,99 essa taça. Esses copinhos aqui, pro dia a dia, eles são ótimos. Ó, tá saindo R$6,49. Ai, que fofinha, gente. Essa canequinha que lisa. Olha que fofa. Nossa, essa aqui é ideia lá pra casa, ó. R$12,99. Essa aqui é pra fazer, né? Umas bebidas do adulto e gosto. Olha só que linda. Ficar mais bonita, né? Porque ela cabe pouco café, gente. Mas tá saindo, ó. R$6,49. Ah, igual a gente. Ah, meninas, ó. Abaixou. Dá pra levar uma hoje, ó. Tá saindo R$10,99. E eu tenho três. E tá fazendo falta. Preciso levar pelo menos mais uma pra completar o joguinho com quatro. Acho que hoje eu vou levar uma. Tá saindo R$10,99. E esse copo medidor aqui... Nossa, gente. Tá num preço bom. Tá saindo aqui, ó. R$10,99. Mas olha a espessura desse copo. Gente de Deus. Muito bom, né? Ajuda muito a gente fazer as receitinhas. Tá vendo aqui que tem essas panelas aqui, ó. Da La Cuisine. Parece aquela Flavestone lá da Polishop, né? Tá saindo R$109. Olha que linda. Essa aqui, ó. Ela tem 20 centímetros. Tá saindo R$149. Acho que essa marca aqui, dessa linha aqui, só vende a russo. Olha que linda. Deixa eu aqui mostrar pra vocês, ó. Aqui tem esse jogo de panelas aqui, ó. Olha. Vermelho. R$329. Que linda, né? Ai, gente. Eu tô vendo aqui que tem a pipoqueira da Tramontina. É isso mesmo? Pipoqueira da Tramontina. Por R$99. Essa daqui, meninas. Que legal. Ai, vou pedir de presente pro meu esposo, gente. Porque eu tô doidinha por uma panela de fazer pipoca. A gente faz muito lá em casa. Eu faço na minha panela de pressão. Nossa. E da Brinox? Quanto que tá? Da Brinox, menina, tá saindo R$149. Ai, essa daqui, ela tem quantos litros? Não tá falando aqui não. Mas tá bom. Não tá falando lá não. Gente. E essa panela aqui da Vancouver aqui, ó. Nossa, gente. Essa panela aqui, ó. Olha que linda. É o sonho de toda dona de casa, né? Nossa, que panelona. Eu tô precisando de uma panela de pressão também. Gente, eu tô precisando de tudo. Gente, de Deus. Eu tô precisando de uma panela de pressão. Eu queria tanto uma pipoqueira. Porque eu faço a pipoca na panela de pressão. Eu só tenho uma panela de pressão. Ai, faz falta. Quando a gente quer fazer alguma coisa, sabe? Ai, gente. E na panela de... Por que que eu faço na panela de pressão? Porque como o fundo dela é mais grosso, não queima. Então é muito boa pra fazer na panela de pressão. E essas aqui, ó. Elas são grossas. Ai, gente. Que legal. Não fala pro meu esposo dar pra mim de presente. Tô merecendo falar pra ele que eu mereço. Né, Bela? Papai, dá o de presente pra mim. Vocês estão quietinhos? Oh, meu Deus. Fala se eu não tenho os bebês mais lindos nesse mundo, mãe. Meninas, olha esses potes. Fala sério pra mim. Nossa, eu sou doida. Eu queria tanto ter. Olha isso. Mas eu não tenho espaço pra colocar lá em casa. Olha, esse aqui também é a cara da riqueza, né? Bela de Deus. Esse aqui tá saindo R$28,99, meninas. Ai, que linda. Não vou nem pegar pra me quebrar. Que um monte de medo. É mais que eu tô com as crianças aqui, ó. Eu tô de olho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu tô de olho aqui também. É pra eles não mexerem em nada. Né, filho? Meninas de Deus. Meu Deus do céu. Eu sempre namoro esse potinho aqui, ó. Ele tá saindo. Esse daqui é mais em conta. O maior que é R$49,00. Esse aqui, se não me engano, é R$39,00. Esse preto aqui, todo preto. Olha que bonito também, gente. Ah, e ele parece marmorizado para tudo. Nossa, o pequeno tá saindo R$16,00. E o maior tá saindo R$40,00. Ah, e esse maiorzão aqui tá saindo R$40,00. Gente, olha que lindo. Gente. Nossa, que chique. Por que que eles colocaram essa redinha aqui? Nossa, não precisa de cor isso aqui, não. Olha isso aqui, meninas. Eu queria ter isso aqui também. É pra me colocar lá. Olha, tem um negócio de vedação aqui, ó. Hermético que fala, né. R$28,99. E esse aqui, ó. R$24,99. E o pequenininho tá saindo R$11,99. Olha, esse aqui também tá lindo, né. Tampinha roxa. Tá muito bonito. Ah, meninas. Tem rose gold. Que lindo, Bela. Olha isso. Gente, que arraso. Lindo, né. Meninas, olha só. Esse faqueiro aqui, ó. Da Abrinox. Tá saindo R$49,00. Tem 16 peças. Olha só. Nossa, a Bela tá me mostrando aqui embaixo. Né, filha. Esse jogo de talher aqui, ó. Bem lindo. Dourado, filha. Cara da riqueza, né. Tá saindo R$200,00. Vem 24 peças. Mas é lindo, viu, meninas. É muito lindo. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui, ó. Será que não aguenta pegar? Ai, meu Deus do céu. Põe um negócio aqui que a gente não consegue tirar. Ixi. Eita, conseguimos. Olha só, meninas. Nossa, a caixa é pesada. Olha só que lindo. Muito lindo, né, Bela? Uhum. Veio 24 peças, meninas. Mas acho que a faca não corta não, viu? A faca, ela não tem serra, sabe? Olha, mas é lindo, viu? Muito lindo. Olha só, essas travessas aqui, já pro final de ano, ela tá com R$2,400,00 por R$39,00. Ó. Vamos virar aqui. Vamos aqui. Vamos ver aqui essas travessas, Bela. Olha essa daqui, meninas. Essa lasanheira. Gente. Tá saindo R$79,00. R$80,00, né? E ela vem com 5 litros. Nossa, é grande. Meninas de Deus. Ela é enorme. Olha o tamanho. Bem grande. Ó. Gostei, viu? Aqui, meninas, vem 3. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem aqui assim, ó. E tá saindo R$79,00 também, R$80,00. Aí vem 3 unidades. Oi, amor. Abelha. Olha só, meninas. Ai, gente, eu sou louca da caneca. Olha que linda. Que fofa. Olha essa aqui, filha. Que linda. Tá saindo R$25,99. E essa aqui também, ó, de melancia. Que coisa mais linda, meninas. Que coisa mais linda. Olha essa aqui, gente. Não, não sou isso aqui pra fazer mesinha aposta. Que linda, gente. Eles colocaram umas caneca tão lindas agora. Amei. Olha aqui, aqui de Papai Noel. Que coisa mais fofa. A Bela tá me mostrando, gente. Tá saindo R$20,99. Muito linda, né? Essas travessas aqui, meninas, olha só. Elas estão saindo R$36,99. E a maior tá saindo R$39,99. Olha que linda. Muito linda, né? Ela é bem pequenininha, ó. Dá pra ver? Tem noção ali, né? De tamanho. Mas é muito linda, meninas. Olha só esses potinhos aqui, ó. Nossa, eu sou doida pra trocar meus potes de plástico por potinho, assim, de vidro, sabe? Acho que é muito bom pra gente poder não pegar cheiro, sabe? Tá saindo R$17,99 esses daqui. E esse daqui, ó, tá saindo R$22,99. E meninas, eu tenho essas travessas aqui lá em casa. Gente, elas são tão boas. Mas ajuda tanto, ó. R$18,99. Tá num preço muito bom, viu? Ó. Essa daqui, meninas, ó. Que bonitinha pra servir. Tá saindo R$10,99. E tem oferta aqui, meninas, dessa assadeira aqui, ó. Ela é uma assadeira quadradinha. Olha que fofinha. Tampa rosa. Ela tá saindo R$44,99. Nossa, gente. Tem muita coisa linda aqui, né? Esses conjuntinhos aqui gourmet, olha que fofinho. R$83,00. Esse daqui, ó. Olha que fofo também. Esses potinhos aqui. Tá saindo R$19,99. Nossa, meninas. Olha esse. R$34,99. Ele é quantos litros? Deixa eu ver aqui, ó. R$800,00. Nossa, muito lindo, viu? Aí tem esse conjunto aqui, rosinha. Ai, gente. Os rosas me chamam, sabe? Ai, eu amo rosa. R$41,99. Nossa, que lindo, né? Dessa marca aqui, ó. Mix Home. Eu não conheço, mas parece ser bem bonitinho, sabe? Eles tão brincando. Tão brincando, meu Deus, Ju. Ô, gente, vamos lá pro outro corredor? Sim. Eba. E o Lipe, gente, tá brincando de carrinho aqui. Ele tá fazendo até barulhinho, meu Deus do céu. Meninas, olha só. Aqui, ó, tem uns potes, gente. Ai, eu sou doida dos potes. Eu amo potes. Gente de Deus. Tava até brincando aqui com uma senhora agora. Gente, olha só. Então, quantos litros é esse pote aqui? Gente, é R$2,600, quase R$3,00. Olha que lindo. Pra colocar fruta. Nossa, amei. Colocar fruta, né? Na geladeira. Tá saindo R$17,99. Esse aqui também, ó. Tá saindo R$17,99. Que lindo, gente. E esses dois aqui, tá que tá, viu? Eita, Glória. Esse cestinho aqui, organizador. Não sei quanto tá saindo direito. Eu vou ter que pegar o preço pra gente ver. Mas eu gostei. É bem bonitinho, ó. Olha só, meninas. Achou. Olha só, meninas. Esses potinhos aqui, ó. Tá saindo R$19,99. Ai, que fofinho. E esses daqui também, ó. R$19,99. Esses aqui... Ai, é tão bonitinho, né? Esses daqui já não sei o preço. Eu gostei dessa marmitinha, ó. Que fofa. Será que é boa? Meu esposo tá precisando de uma marmitinha nova lá pro serviço. Olha que legal. Nossa, gente. Esse spotinho aqui é muito bom, né? Esse aqui... Ah, é aquele spot divisória, sabe? Marmitinha com divisória. É que na escola da Bela não precisa levar, entendeu? Mas eu amei. Tem divisóriazinha pra levar lanchinho, né? Mas na escola dela não pode levar lanchinho. Mas eu gostei bastante. Aqui, meninas. Tem esses potinhos aqui, ó. Tá saindo. São quantos potes? É quatro. Leve quatro. Pague três por vinte e seis. E essas com buquinha aqui, ó. Tá saindo vinte e seis também. Quatro. Leve quatro. E pague três. Vinte e seis, noventa e nove. Acho que tava mais em conta uns tempos atrás, né? Acho que aumentou, né? Pronto, mãe. Ele tá apontando que quer ir pra lá, ó. Achou que ele queria, né, Bela? A sessão de brinquedos. Meninas, tá recheado aqui pra esse final de ano. Olha só. Tá lotado aqui de brinquedos. Vamos lá dar uma olhadinha lá pro outro lado pra nós ver os patinetes? Vamos? Ai, filha. Isso aí é pequeno. Não dá pra você ainda, não. Isso aí é pequeno. Tem que ser maior. Aquele roxinho ali, filha. Aquele ali, ó. Esse roxinho? Eu acho que vai ter que ser essa. Ó. Não, cuidado pra você não cair. Não brinca assim, não. Você não sabe ainda. Tá bom. Ó, esperta. Você quer, filho? Filha, tá bom. Se não... Não, tá bom. A gente vai ver, tá bom? Vamos descer aqui, Bé. Vamos guardar aí. Não. Guarda, Bé. O que que é, Lipe? Ai, que fofo. Oh, meu Deus. Eles viram aqui as coisinhas de Natal? Meninas, estão encantados. Oh, meu Deus. Tá beijando? Fica o Papai Noel. Não, filha. Você não vai estragar, tadinho, do Papai Noel. Eu tô segurando ele aqui, meninas, que eu tenho medo. Oh, oh. É um jovem. Ah. É um jovem. É um jovem. Oh, meu Deus. É um jovem. Lindo, né? Guarda, filhinha. Quanto? Mas olha só que legal. Esse enfeitezinho aqui de Natal tá saindo. R$ 49,99. Eu achei tão lindinho. Muito fofo. A plaquinha. Placa de madeira. Nossa, gente. Não acho que não é esse preço. Não, porque é R$ 119,00 só essa plaquinha aqui. Acho que não. Aí, esse Papai Noel aqui, como é essa plaquinha, tá saindo R$ 89,00. Oi, gente. Gente, que lindo. Olha esse daqui, meninas. Que lindo. Tá saindo R$ 69,00. Muito lindo. Tem bastante guirlanda ali. Vamos dar uma olhadinha junto com vocês. Essas guirlandas estão saindo R$ 29,99. Eu achei bem bonita, ó. Nossa, bem bonita mesmo. Eu só fiquei mais cheinhas assim. Tá saindo R$ 49,99, ó. Mas tá bem bonita. Olha que linda. É todos os ursinhos, ó. Todos os ursinhos aqui de Papai Noel, meu Deus do céu. Eu aguento com isso? E todos os ursinhos aqui de Papai Noel. Oh, meu Deus. Olha que lindo, meninas. Tem bastante ursinho aqui de Papai Noel. Olha que lindo, meninas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Não acredito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legal, né? Meu Deus, gente. Se inscreva no canal. E olha só. Eu vou ter. E aí, né? falando com o meu amor. E eu, né? Eu vou ter gastar dinheiro. E aí, né? Ele sai, ó. 12 reais. E lá nas... Doce, né? E aí, né? E aí, tchau!